Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e a gente está se aventurando em Canoas, porque a Lisbeth arruma desculpa para levar ela para o trabalho. Mas a gente vai conhecer o famoso, todo mundo fala, não sei se é bom, o Rapache. Vamos lá! Uma dica muito importante. Não é dica, fala como é que ela funciona. Deixa eu falar. A Delina é metido. Nunca usar batom mate para comer um X, porque o batom mate não sai. Não tem jeito de sair, eu odeio comer de batom. Aí tu fica, parece que tu chupou sangue. Sangue. O sistema funciona assim. Tu vem, paga ali. Não. Como é que funciona? Tu vai lá, faz o pedido, paga. Espera o cara falar teu nome no microfone. Ah, teu número. Teu número. Recapitulando. Tu vem, faz o pedido, paga. Eles lhe dão uma senha. Quando o cara falar teu número no microfone, tá. Pedido de número 53. Aí tu vai lá buscar que foi agora o caso. Mostra lá. O Adelino disse que essa batetinha pequena ia dar certo. Eu tô com dúvida, porque eu amo batata frita. Eu pedi X com estelão, sem alvilha. Hum, ó. Moradinho. Uma carne que boa. Queijo. Um pão gigantão. E uma pegada meio interior mesmo, esse X. É por isso que eu acho que eu curti tanto ele. Com ovo. Um pão assim, que não é um pão grosso. Um pão mais fino, mas fica bom. Eu achei legal que é um X que dá pra comer com a mão mesmo. Tem uns X que eles dizem que dá, mas não dá, né. Eu sei que dá mesmo. Eles têm uma coisinha pra te segurar. Não cai os negócios de dentro. Top. Sabe que eu não sou muito fã de comer X com a mão, né. Vocês viram com a mão do que eu como X com garfo. Eu não como com a mão. Vocês viram com o que eu comi com a mão, porque eu me lamusei todo, né. Mas aqui não tem opção. Até pode ter, mas eu não tô ligado. O cara acabou de pegar ali. Só tem a opção da faca? Tem. O X dele vem bem espalhadão, pra ficar mais fininho, pra tu poder morder. E eu pedi o X bacon. Que além do bacon, vem carne também. X com gosto de X, assim, sabe. Bem tradicional. Bem molhadinho. Bem gostoso. O bife é bem bom. Vem com a medida. E às vezes muito cheio de bacon não fica legal. Fica exagerado. Tu enjoa. E esse aqui tá na medida. Tá valendo o preço. É 20 pila. Não é um X barato e tal. Mas é um X bem feito pra 20 pila. Outra coisa muito legal, que eles tem os refilitrão, garrafa de vidro, ó. Um gosto original da coca. Coca no seu melhor quecoar. Era muita comida. Não consegui comer tudo. Tirei um pouco do lado. E a gente pediu uma batata pequena, que a Lisbeth achou que não ia dar. Sobrou um monte de batata aqui ainda. Então, assim, ó. Tá na dúvida, ó. Dá pra ver aqui. Que é um negócio certeiro, assim, sabe. X bem feitinho. Cuidado. E é rápido, né? E é super rápido. Outra coisa muito perspicaz. Eles mandam um pacotinho de palito. Sai com os leites limpos. Pra mim, a última dica era o seguinte, ó. Eles mandam a bandeja, né. Não seja um idiota e deixe a bandeja na mesa. Seja uma pessoa, legal. Não seja um otário. E leve o seu lixo lá pra lixar. Tem uma lixeira do lado ali, ó. Vai lá. Derruba os lixinhos ali. Eu, inclusive, vou separar o sachê daqui que a gente não usou. Pra não jogar no lixo, né. Porque também é zoeira, né. E o resto, tu joga lá no lixo, ó. Ajude os caras aí. Ninguém é teu empregado. Não seja um babaca. Tá dando trabalho pra caralho. Fazer três vídeos por semana. Espero que vocês gostem. Espero que não reclamem. Eu não tô de mau humor. Porque eu não tomei banho ainda. Deu de vídeo por hoje.